E aí, galerinha, aqui quem fala é o KW E aqui é a Camila Loures E hoje a gente vai fazer uma tag muito maneira Se chama qual? Eu Nunca Bom, é o seguinte, como a gente vai fazer a tag Eu Nunca A produção vai escolher vários temas E a gente vai ter que colocar se você já fez ou não E aí não pode mentir, que a gente vai saber Porque se você mentir, todo mundo vai saber que é eu Não, tô aqui pra falar a verdade, somente a verdade Você não sabe a produção que escolheu? Mas eu vi lá que eles estavam escolhendo Ah, você não podia ter visto Ah, eu vi uma só Ah Bom, primeira pergunta é Eu nunca fiquei mais de 3 dias sem tomar banho É você primeira Oxe, nós dois juntos, 1, 2, 3 e já E você não tem? Eu nunca Por quê? Tipo assim, 3 dias é o máximo, mais de 3 dias? Nossa, mano, eu já vou falar Eu já fiquei 4 dias sem tomar banho Nossa, 4 dias é pesado Mas é porque é mais normal O que é mais normal? Pra homem Ô louco, credo É normal pra vocês, como são? É os caras 3 Nossa, os caras ficam parados Que troço Se for pensar bem Segunda pergunta Eu nunca sofri por amor 1, 2, 3 Eu tenho certeza Quem nunca, mano? Quem nunca sofreu Não, mano? Eu tô sofrendo agora Não, eu acho que é a coisa mais normal do mundo Mano, quem nunca nunca... Triste, né? Porque a gente sempre faz esses papéis de trouxa Aqui, a gente tá fazendo papel de trouxa Entendeu? Eu nunca tive um crush do YouTube 1, 2, 3 e... Mano, eu não para de ter isso Eu já... Lógico! Eu não quero mais isso Lógico! Mano, eu não tive nenhum eu nunca Vários! Mas você, menina Você que menina, mulher Que faça vídeos para o YouTube Pode ser... Então, pode ser você Tá Próxima Eu nunca comi comido do chão Nossa, mano Mano, que... Mano Normal, menos de 10 segundos, meu filho Eu posso falar agora É comida ou prato? Eu não tenho que comer essa lei Se caiu no chão e eu ver eu como Mas é comida Independente de quanto tempo vai Não, depende Ô, louca! A pessoa ali passa com o chão Não, deixa você ficar Vou escutar Porque imagina o seguinte Ela caiu faz pouco tempo Se você viu ela caindo Ela caiu pouco tempo Sim Então você come Mas se você não viu, logicamente eu não vou comer É assim a lei Mas você vê na hora lá Passou uns 10 segundos Nesse Passou uns 30 Ah, mete na boca Mas agora deixa eu te perguntar E se cai na lama? Peguei um segundo Mas você come Não, na lama eu não vou nem conseguir pegar ela mais Se cair na lama eu não tem mais Não, você consegue pegar Ó, eu já comi comida do lixo Ô, louca! Não, mas calma, deixa isso aí Não, eu não Sabe quando você joga e você... Sabe aquele elástico que você joga e fala Não, eu tô com fome Já aconteceu isso comigo Aí eu peguei Já fiz isso Eu nunca peidei e menti Mano Só tem eu já? Não vai ter Uruca aqui não? Quem nunca, velho, desse aí? Mano, quem nunca? Eu vou deixar ele, mano Todo mundo culpou um amigo Só um grupo de amigos Só pra aquele cheirinho E assim, ih, quem peidou? Pô, eu não Eu não Você já ouviu? Não precisa nem mentir Essa aqui eu não vou mentir Eu nunca roubei Exato, mas eu posso explicar Exatamente já Ah, então, beleza Tinha eu entrar na loja e tava muito afim de comer um chocolate Mas eu não tinha dinheiro pra comer um chocolate Então eu fui lá, abri um pedacinho, comi um pedacinho e saí Eu já roubei Eu já roubei também Mas eu também roubei Assim, quando eu era pequeno Hoje em dia eu não faço mais isso Mas o que acontece Quando eu era pequeno Eu fui numa loja E aí eu peguei uma balinha Mas foi duas balinhas Duas Eu tava com fome Não com fome, eu com vontade Aí eu não queria pedir pra uma mãe Porque a mamãe não ia comprar Porque é balinha A balinha faz mal pro dente Eu nunca fingi que tava passando mal Pra não ir à escola Ah, só tenho já, né? Eu só tenho já Tudo aqui é construído Natural Não, não, de fato Eu nunca fiz isso Sério? Eu sempre ia pra aula Nossa, eu podia poder falar Mãe Cara, de fato Juro por Deus Minha mãe sabe Eu ia pra escola Sabe por quê? Porque se eu não fosse pra escola Eu ia ter que pegar a matéria do outro dia Mas aí tipo Se eu fosse na escola Eu pelo menos fingia que eu tava fazendo Mentira Estudava Lógico Faz bem, né? Eu nunca caguei na mão Ô louco Eu nunca caguei em avião Não olha o meu, hein? Tá, um, dois, três, já Nossa, pera aí Ah, eu nunca Nunca? Nunca Não Vamos lá Vamos lá Agora você tem dias na sua vida Você vai chegar no dia desse aqui? Assim, você tem Já regra Não, sim Você tem vontade de soltar lá Você tem vontade de soltar Ele quer sair Ele quer sair Falou Aí o que acontece? Estava no avião Eu precisava soltar O avião um pouco, né? Estranho pra fazer E eu fui no avião É bem estranho É ruim Não faça isso Eu preferia, sei lá Não, eu tinha que cagar Não tem o que fazer Eu nunca visualizei e não respondi Tá, não é mesmo? Eu já deixei esse vídeo Ahhhh Você vai falar? Eu nem vou olhar o seu Porque eu tenho certeza que é o mesmo que o meu Mas é o que acontece Eu vou explicar Porque vai que alguém tá olhando e eu respondi Vai ficar bravo comigo Mas, ó, não é o que acontece Tem um baixo memória Então, algumas vezes você olha e responde mentalmente Já fez isso? Sim Você respondeu mentalmente, mas você não respondeu isso E aí depois a conversa é dessa e você esquece Exato, aí a pessoa tipo É, 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 é Aí a pessoa olha aí Também tem umas tipo assim Às vezes você tá ocupada e você fala Pô, não vou dar uma atenção que essa pessoa precisa Depois eu respondo Aí desce Não, mas é sério Às vezes a pessoa pega e, mano Oi, tudo bem? Eu tô na correria e eu só vou mandar oi A pessoa vai ficar com raiva de mim Eu prefiro falar assim Depois eu respondo Não, mas também tem um negócio também Tem umas vezes que você dá uma... Ah, não Tem umas vezes que você fala Não vou responder Você simplesmente não quer responder É É aquela que simplesmente você não quer responder real Eu vou fazer com você Eu não quero responder É por isso que eu tô meio intimando Ah, trouxa Eu nunca beijei uma pessoa do mesmo sexo Nossa Mas espera aí Você já mostrou? Já Então... Oxi O que acontece? Tem que ser verdade Conta pra gente isso aí Explique-se Eu já beijei muita gente na minha vida Como por exemplo Minha mãe Minha avó Minha tia Meu tio E meu pai Meu pai é homem Mas você beijou na boca? Já, já beijei no meu pai Já beijei meu vô também Tá vendo? Consegui sair, ó Você que achou que eu ia beijar um homem Manda seu e-mail Tá ligado? Não manda não Eu nunca fui olhar a foto do WhatsApp e liguei errado Você vai responder? Eu nem sei Eu nem vou... Eu vou aceitar que eu já sei Eu já sei a resposta Ah, não, Paulo, gente Antigamente o WhatsApp agora mudou Mas quando era no mesmo lugar, gente Mas eu mandava real Eu falava assim, oh, foi mal Liguei porque eu tô vendo a foto aqui Tá bonitinho Sério mesmo? Uma vez eu falei Eu nunca mandei isso Eu nunca fiz algo e culpei outra pessoa Tô malzera, né, gente? Não Ainda mais que eu tenho meu irmão Ó, eu nunca Eu já Ah, tá Ainda mais que tem irmão, velho Acabou Você sempre vai fazer merda e vai colocar uma culpa no irmão Você nasceu pra isso Eu nunca sofri bullying Eu também não Eu nunca sofri e nunca fiz bullying Eu era o cara... Mano, sabe o que eu era na escola? Eu era a pessoa que não fazia... Não, eu não fazia Mas eu era um cara tão de boas que eu dormia algumas vezes, né? Não, eu também não Eu sempre fui a popularzinha assim e tal Tchau Gente, foi esse o vídeo Deixa nos comentários o que você já e o que você nunca aí da nossa lista Deixa o seu like aqui no vídeo Se inscreve no canal Vai ter vídeo com o Cauê lá no meu canal também Vai lá É isso aí, gente Eu tô gostando de ela fazer isso Adorei participar Continua, vai, continua, continua Beijo, gente Tchau